No último dia do 12º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, produtores de todo o Mercosul e palestrantes aproveitaram para pôr em prática os temas discutidos no evento. Nesta propriedade, em São Miguel do Iguaçu, eles puderam conhecer novas técnicas de cuidados com o solo. Sala de aula no meio do campo. Os agricultores aproveitaram para tirar dúvidas e dar opiniões. Entre perguntas e respostas, os produtores aprenderam qual a importância da rotação de cultura e da forragem para garantir a qualidade do produto. A planta é a base alimentar de todo o sistema biológico do planeta. Inclusive, toda a biologia de solo e tudo aquilo que compõe a fertilidade do solo depende da planta, inclusive matéria orgânica, etc. Então, a rotação de cultura é uma forma de aumentar, de melhorar o cardápio para a atividade biológica que nos interessa. O sistema de plantio direto chegou no Paraná em 1972 e surgiu como principal forma de combater a erosão provocada pela expansão da lavoura. Hoje, essa prática atinge cerca de 5 milhões de hectares em todo o estado. Como o plantio direto tem sido cada vez mais incentivado pelos especialistas, os agricultores passam a não só investir em conhecimento, mas também em máquinas certas para o cultivo. Tendo a máquina adequada para a situação, para a necessidade dele, certamente ele terá mais produtividade, automaticamente ele terá mais renda e isso faz com que ele tenha fixação no meio rural e não se desloque para a cidade. Clima favorável. Com conhecimento deste conceito, os agricultores hoje podem garantir uma produção mais farta e qualidade e preço no final de cada safra. Seguindo esse pensamento, os organizadores do evento também trouxeram novidades para o agricultor, como esta máquina que simula a velocidade do vento e indica a quantidade correta para a aplicação de insumos. O intuito é demonstrar para o produtor a importância de se trabalhar, de se manejar bico, ponto de pulverização, de acordo com a condição de clima que eu vou ter.